Se eu tiver solteiro eu vou aproveitar Não adianta chorar, não vou te procurar Não adianta chorar, não vou te procurar E se ligar pra sua amiga, ela tá comigo E se ligar pra sua prima, ela tá comigo E se ligar pra Falsiane, ela tá comigo Eu bem que te avisei, sozinho são perigo Agora é só catuar, vai joga, rava, vai em brasa Agora é só catuar, joga, joga Agora é só catuar, joga, rava, vai em brasa Agora é só catuar, joga, joga Se eu tiver solteiro eu vou aproveitar Não adianta chorar, não vou te procurar Não adianta chorar, não vou te procurar E se ligar pra sua amiga, ela tá comigo E se ligar pra sua prima, ela tá comigo E se ligar pra Falsiane, ela tá comigo Eu bem que te avisei, sozinho são perigo Agora é só catuar, joga, rava, vai em brasa Agora é só catuar, joga, joga Agora é só catuar, joga, rava, vai em brasa Agora é só catuar, joga, joga Ok, agora é só catuar